Olá, este é o terceiro vídeo das nossas leituras do Atenazes do grego antigo. No vídeo passado, nós começamos o capítulo 1. Como eu comentei, esse volume 1 do Atenazes é composto por 16 capítulos. Nós estamos começando o capítulo 1, a primeira sessão, Ró de Caiópolis. Só faltou essa informaçãozinha que tem aqui à direita. Ró de Caiópolis, Autorgos, Estim, Feren, Denton, Moscon. Essa Ró de Caiópolis, como vimos, é o personagem da história, Autorgos, nós vimos isso, né? Ró de Caiópolis, Autorgos, Estim. Mas aqui há novas palavras. Feren, Denton, Moscon. Há essas novas palavras. Aqui nós temos a Ton Moscon. Esse Moscon é esse objeto aqui. Oh, esse objeto é ótimo, né? Esse animal que o de Caiópolis está segurando. Então, aqui nós temos o glorioso de Caiópolis. E nós temos o Moscon. Aqui, que é o animal que, aparentemente, é um bezerro, né? Parece um bezerro. Então, vamos lá. De Moscon é um bezerro. Então, de Caiópolis, aqui nós temos o verbo Feren, que é o verbo Fero. Feren. Feren é o que o de Caiópolis está fazendo, né? Nessa gravura, né? Está aí segurando esse bezerro. Feren, Ton Moscon. É o que está na imagem e no texto grego. Nós avançamos agora para a segunda página. E vamos ler o que está aí no texto. Aên um pônei hôde Caiópolis, caí polax isto nácem, caí legei. Óseo, calipós estín hobíos. Aperantos gar estín hôponos, micros den hôcleros, caí upolum, citon parecí. Bom, lembrando, para quem tiver mais preciosíssimo com a pronúncia, que o grego antigo... Bom, enfim, é extremamente difícil saber exatamente como seria pronunciado o grego na época de Platão, enfim, de Aristóteles, na época de Caiópolis, né? Do nosso personagem fictício. Ou na época de Aristófanes, né? Que encenam de Caiópolis em uma das suas comédias. Sendo que há uma pronúncia convencional, que é muito utilizada, e há... Bom, há uma proposta de pronúncia restaurada e também há uma terceira possibilidade de pronúncia do grego antigo, que é como os gregos, hoje, na Grécia, fazem, né? Que leem o grego antigo como se fosse grego moderno, né? Como qualquer idioma vivo, o grego sofreu alterações e mudanças na sua pronúncia ao longo dos anos, né? Então, há uma diferença marcante, né? De pronunciação, de som, entre o grego antigo e o grego moderno, apesar, enfim, de fazer parte da mesma língua, né? Ser um desenvolvimento da mesma língua. E aqui nesse curso eu uso uma pronunciação bem, bem simples, bem simplória. Então, assim, eu vou recomendar, inclusive, alguns vídeos que há no YouTube de algumas, bom, de professores muito mais competentes do que eu na prosódia, né? Na prosódia, na fonética do grego antigo, para quem quiser escutar de uma maneira mais bonita o grego antigo, inclusive desse próprio texto do Atenatus. Então, eu vou deixar indicações de leituras sobre esse texto. Mas, bom, espero que vocês me perdoem e aproveitem, bom, o que eu tenha de útil a fazer, sabendo que aqui essa minha leitura do grego antigo é apenas para nos fazer, nos entender, né? Há várias explicações, enfim, isso a gente pode conversar sobre, tem materiais também sobre isso, de como é que a gente pode ou deveria pronunciar cada letra dessas, né? Por exemplo, quando a gente vê aqui, calepós, estim, ao pé da letra nós deveríamos juntar a pronunciação da última sílaba que é acentuada, calepós, com estim. Calepós estim. Calepós estim. Porque estim aqui é uma palavra que, nesse caso, não está acentuada, não é acentuada, e por conta disso nós deveríamos juntar, pronunciar num fôlego só, né? Juntar a última sílaba com a primeira, né? Bom, isso eu não faço, como vocês estão percebendo, e há muita variação, de fato, na pronúncia do grego antigo. Eu acho que o interessante é ter algum tipo de padrão na pronunciação do grego antigo para que se faça entender, e é isso que eu vou tentar fazer, né? Ter um padrão na pronúncia. Bom, isso é um parêntese em relação à pronunciação do grego antigo, para quem tiver mais afoito em relação a isso, no espaço de fora, no debate, a gente pode conversar mais. Mas o que é que está sendo dito? O Rodi Caiópolis, aproveitando algumas palavras que a gente já viu na página anterior, o Rodi Caiópolis pone, ou seja, ele labuta, ele trabalha, portanto, a gente viu que isso aqui é uma conjunção, né? Quer dizer, portanto, a gente pode traduzir o portanto, um. Aie, um pone, Rodi Caiópolis, cai, Polak, estenadzei, cai, legei. E aqui a gente tem, coitado do De Caiópolis, né? Está aqui, ó, Rodi Caiópolis, estenadzei. Então, o verbo estenadzei é justamente o que está um pouco essa expressão facial. Coitado, ele não está feliz, ele está, enfim, se lamentando, está triste, está estenadzei. Então, De Caiópolis está estenadzei, né? Está se lamentando aí, está estenadzei. Cai, que é esse, ah, esse i, esse aditivo, né? Cai, legei. Está aí, estenadzei, se lamentando e diz. Legei, que é da mesma família lexical de logos, que quer dizer palavra, né? Logos. Logos, palavra. Lego. Que é o verbo. Apesar de haver uma variação entre Omicron e Epsilon aqui, né? O radical, ômega, o, épsilon e gama. Esse radical é exatamente da mesma família lexical. Da família da palavra, da razão, da conta, né? Do cálculo. E logos e legei. Logos. E legei vem da mesma família lexical. Então, o coitado de Caiópolis lamenta e diz. Porque ele labuta muito, né? Ele labuta muito, pônei, e labuta sempre. Hum, labuta sempre. Ai, ei. Labuta sempre o de Caiópolis. Está sempre labutando. E ele não faz isso, estenadzei, cai, legei, de vez em quando. O de Caiópolis. O texto diz que ele faz pólakis. Ou seja, ele faz muitas vezes. Aqui esse pólakis. Também aparece a palavra polum aqui embaixo. Vocês veem que tem o mesmo radical. Que é um radical de... Como poligamia, por exemplo. Poligamia. Ou seja, aqui são duas palavras, né? De origem grega. Gamia. Que é gameta também, em português. Enfim, gamia. Que em grego antigo. É uma das palavras usadas para casamento, por exemplo. Poligamia. Então, seria alguém que tem, enfim, vários companheiros, várias companheiras. Poligamia. E poli de muito, né? E é o que já está sendo dito aqui. Então, se eu perguntar. O de Caiópolis, estenadzei, cai, legei, Poucas vezes ou muitas vezes? Bom, o Polax nos diz que é muitas vezes. Então, muitas vezes ele se lamenta. E diz. Ó Zeus, calepós esten robíos. Nós já vimos essa frase, né? Calepós esten robíos. A vida é dura. A vida é difícil. Ó Zeus. Ó Zeus. Aperantos. Aperantos. Car esten robônos. Robônos. Aqui nós temos o substantivo, né? Se ponei é labutado, trabalhar. Pônos é o substantivo. Pônos. O Robônos este. O que é o trabalho? Robônos este. Aperantos. Aperantos. Ou seja, uma coisa que não... Esse alfazinho privativo é uma coisa que não tem fim. Que não tem fim. Aperantos. Nunca chega ao fim. É um termo. É um trabalho, portanto, sem fim. Por isso que a vida é difícil. Porque como eu comentei no vídeo passado, esse pontozinho alto aqui, ele que está do lado de bios, ele indica os nossos dois pontos, geralmente, né? Então, nós estamos esperando a explicação quando aparece essa pontuação. E a explicação é isso. A vida é dura porque o trabalho é sem fim. Basicamente. Mas também tem mais coisas. O trabalho é sem fim. Mas também o rocleros esti micros. Ou seja, o lote de tega, né? O rocleros é pequenininho, é micros. E cai o que é a negação. Não. Como a gente já viu. Não. O polun siton parequei. Isso tudo aqui é sobre rocleros. rocleros micros esti ou seja, o lote de tega é pequeno. rocleros micros esti cai o polun não é muito. Polun não é muito. O que é que não é muito? Ele parequei é um verbo que quer dizer produzir, passar a existir, gerar, parequei, produzir. Então, esse cleros ele não daí o um aqui, ele não produz muito grão. Siton quer dizer grão. Então, ele não produz muito grão. Isso aqui, como a gente pode até ver pelo desenho que está aqui ao lado, a gente tem rocitos, substantivo, rocitos, mas aqui nós já temos polus sitos, polus sitos. e rocleros o polum siton parequei. O polum sito parequei, ou seja, essa segunda imagem aqui não é o rocleros do nosso de Caiopres que só que ai sempre ai estenados sempre reclama, sempre lamenta porque o cleros dele não é polus sitos, não é, não é. não produz, não é polus sitos parequei, não produz muito, coitado. Ala, ala, iskoros estim roantropos cai aocnos. Nós temos aqui a palavra para ser humano, roantropos, daí antropologia, vocês devem conhecer essa palavra, roantropos, palavra para antropologia, sempre também está aparecendo esse ala, quer dizer mas, mas, porém, entretanto, ala. Ala, roantropos, iskoros, estim, mais uma vez o verbo ser, estim, o que que é, o que que é humano, né, roantropos? Humano é iskoros, que quer dizer forte, poderoso, iskoros, forte, poderoso, iskoros. e também outra coisa, aqui, uma coisa juntando com a outra, como está dizendo nosso cai aqui, aocnos, roantropos, iskoros esti, cai, aocnos, aocnos, quer dizer que não tem medo de algo, ou seja, que é destemido, destemido, aocnos. E nós temos aqui um desenho de um antropos, roantropos, mas nós temos aqui do lado antropos, iskoros, uma figura um pouquinho mais parruda, né, dependendo de como vocês chamam na região de vocês, figura um pouquinho mais, né, participa, fez alguma, alguns exercícios a mais de musculação do que o nosso amiguinho da esquerda, por isso que ele está bem iskoros, o nosso antropos aqui de la derecha. E nós temos de novo a palavra polax, aparece novamente, polax, un, caire, não confundir que aqui não é a negativa, mas é o portantozinho, o pois, portanto, é a conjunção, polax, un, caire, muitas vezes, né, muitas vezes, polax, muitas vezes, alegra-se, portanto, muitas vezes, portanto, alegra-se, cairei, é o verbo para alegrar-se, alegra-se, fica contente, cairei, agradece, cairei, muitas vezes, portanto, ou assim, alegra-se, e aí, novamente, a pontuação, a gente espera uma resposta, por que que alegra-se, por que que o ser humano se alegra? ele é autêros, gar, estim, cai, autor gos, ele alegra-se, por que? Ele é autêros, ele é livre, ele é autêros, ele é livre, ele é autêros, é uma conjunçãozinha, uma pequena conjunção também, e autôr gos, e também camponês, filei, den ton oikon, ton oikon, nós vimos oikeu, ou oikei, como está lá em cima, na primeira página, que é morar, habitar, mas aqui, é o substantivo, é a casa, ton oikon, não é oikei, ou seja, nós temos aqui, ro oikos, ro oikos, chegamos na casa do Caiópolis, aparentemente, e o texto diz, ro de Caiópolis, filei, ton oikon, aqui embaixo, ro de Caiópolis, filei, ton oikon, hum, interessante, é, filei, ton oikon, filei, filei do, que é o mesmo radical, de filosofia, não, mesmo radical, de filosofia, ops, mesmo radical, de filosofia, filosofia, sofia, quer dizer, saber, em grego, isso é bastante, conhecido, não é, e filo, é o amor ao saber, não é, quem ama a sabedoria, filosofia, é o amor ao saber, então, ro de Caiópolis, filei, não o saber, mas, ton oikon, a casa dele, ele, né, filem ton oikon, sendo que aí, o texto acrescenta, ele acrescenta, calós, gar, estim, ro cleros, novamente, o cleros, o que está sendo dito, sobre o cleros, né, o lote de terra, aí, o cleros, do de Caiópolis, calós, estim, calós, estim, calós, estim, caligrafia, caligrafia, palavra, com duas partinhas gregas, cali e grafia, grafia, vem de grafé, grafós, da palavra grega, para escrita, e cali, quer dizer bonito, ou belo, bonito, ou belo, então, caligrafia, a escrita bonita, a escrita bela, que não é o caso aqui, da minha escrita, né, como vocês podem ver, não é caligrafia, uma boa, não é uma, boa caligrafia, é uma redundância, nesse caso, né, porque o cali, já diz que é bonita, não precisa dizer boa, né, boa caligrafia, já diz que é boa, que é bonita, então, calós, estim, rocleros, legal, bonita, o lote de terra dele, legal, bonito, cais, sintom, parei, upulom, é bonito, produz grão, produz grão, sintom, upulom, não tanto, né, de grão, né, upulom, produz grão, mas não tanto, alá, ricanon, mas, alá, é o suficiente, ou, ricanon, é algo que é, é, suficiente, ou seja, não produz tanto, mas, é suficiente, o quantidade de grão, para o nosso, de Caió, porque a gente vai ver que a família dele, não é tão grande assim, não é um grande, lá do fundiário, enfim, da Ática, que tem, que poderia ter uma terra grande, poderia ter muitos escravos, como alguns tiveram, na Grécia clássica, poderia, ou, nosso de Caió, poderia ser um grande comerciante, né, vendendo cerâmica grega para diversas regiões do Mediterrâneo, ter muito dinheiro, comprar um oikos, bem grande, né, e ter muitos escravos, e produzir, muito, sitom, parei recinto, produzir muito sitom, mas, não é o caso do nosso amigo de Caió, de Caiópolis. Bom, com isso, a gente fecha essa página aqui, e no próximo vídeo, a gente vai para a seção B do De Caiópolis, e assim o vídeo vai seguindo, como vocês estão percebendo, com palavras que a gente já conhece, e sendo acrescentadas novas palavras. O segredo desse material, é não dar um intervalo de tempo muito grande, entre o estudo de uma, ou a leitura de uma seção e outra, porque aí você vai esquecer as palavras, né, em vez de apenas aprender as novas palavras, você vai ter que aprender tudo de novo. Então, o segredo grego antigo, como de qualquer grande empreitada, de qualquer estudo de idiomas, enfim, precisa de tempo, é uma tarefa que consome tempo, não tem como dizer que não, mas vale a pena, bom, eu sou suspeito para dizer, que eu acho que é um tempo que vale a pena, mas a ideia, de fato, é manter a regularidade. A questão aqui não é estudar várias horas por dia, não é isso, ninguém tem isso, mas se você estudar meia hora por dia, por exemplo, ou meia hora cada dois dias, meia hora cada três dias, você já consegue ter uma regularidade para lembrar das palavras, lembrar das estruturas que estão começando a se repetir aqui, e a gente vai ver por quê, quando sistematizar. Bom, é isso, e a gente se vê no próximo vídeo com a seção dois.